No dia 15 de maio de 2009, há 10 anos atrás, Tyler e Vinicius iniciaram uma história, não um romance qualquer, mas o início de uma história de amor escrita por Deus. Somente o amor é capaz de despertar dentro de nós o nosso lado mais grandioso e mais generoso. Deus te deu de presente a Tyler. Por isso você deve cuidar dela. Você deve dar afeto, segurança, respeito, amor. É um presente de Deus que Deus te dá. Cuide dela. O homem não foi feito para viver sozinho. Todos sabemos. Nenhum homem é herdeiro sozinho. Atravessamos a vida em busca da nossa outra metade. Fomos feitos para amar que somente o amor é capaz de nos tornarmos melhores. O tempo passou, o tempo da escola acabou, mas o amor de vocês não passou. Confesso que me surpreendia em ver como o namoro, que começou assim na escola, venceu as barreiras do tempo, nunca mais se separaram um do outro. Se o amor do casal se alimentar permanentemente, da palavra de Deus. Recebendo agora a Bíblia, vocês assumem este compromisso. Eu, Vinícius, te recebo, Tyler, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Vocês já estão esperando por isso há muito tempo, né? Há dez anos, né? Pode beijar a noiva. Não precisa de mapa, nós só vamos caminando, 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 caminando. Eu quero ficar perdido com você E esconderia lá dentro da luz do mar. Eu quero ficar perdido com você E ver o que é que é que vai ficar toda a noite com você Você, só 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 você Eu quero saber o que é que vai ficar toda a noite com você Eu quero saber o que é que vai ficar toda a noite com você Eu quero saber o que vai ficar toda a noite com você Eu quero saber você Tchau Tchau